Vicente de Porto Alegre Que tu tem se referido Que são realmente altos Que as montadoras estão praticando E quando passar o Covid O senhor acha que vai Baixar esses valores ou Como é que fica será Porque senão não vale a pena Adquirir moto agora Se vai baixar depois Ou se vai aumentar Daqui um pouco mais Então é isso aí Obrigado a todos Um abraço Um beijo Vicente Vai aumentar cara 2022 o ano todo vai aumentar Esse ano vai ser um ano de caos Dola alto Briga presidencial Dos candidatos a presidência Vai ser caos cara Caos, caos Por exemplo Agora mesmo eu estou Eu vou dizer o que eu estou planejando Agora Eu estou pensando Cara eu vou comprar logo Um celular para trabalho Porque celular para mim é para trabalho Tá Só que o celular Que eu estou pensando em comprar Ele está custando mais de 3 mil reais Ele está custando 3 mil e pouquinhos reais É um Redmi Note 11 Pro Estou dando a real para vocês aqui Note 11 Pro 3 mil reais A versão global É um celular Tudo que eu compro Não é nada para Tipo Ah vou tirar onda Ultimamente Eu não compro Nada para mim Que não seja Que não é para mim Para mim assim Que eu digo Para eu desfrutar Para poder me divertir Nem videogame cara Que eu gosto para caramba Eu pensei várias vezes Comprar um videogame Eu fico Pô mas eu podia comprar Uma câmera Pô mas eu podia comprar Um celular Para poder Editar Para poder gravar Gravar né Os vídeos Porque eu gravo muitos vídeos Em celular E aí eu estou nessa dúvida Eu fico assim Caramba Se eu não comprar agora Vai aumentar o dólar O dólar vai pipocar Para 6 reais galera Eu estou dando real para 6 Já já Quando passar esse primeiro trimestre Quando começar a corrida Eleitoral Pipocou Então quem pode comprar agora Pode comprar Mas seguindo as regras de ouro Do consumo consciente Não pulem estas regras Se vocês pularem Azar de vocês Eu não estou dizendo Saia correndo e compre Porque o caos vai estar implantado Mas aí você não vai ter consciência Você não vai estar fazendo O consumo consciente Você vai estar simplesmente Seguindo o gado Tio Chico disse que vai aumentar o preço Eu vou comprar Porque senão vai pipocar Mas Você precisa dessa moto Você tem dinheiro para pagar E para mantê-la Você precisa dessa moto Agora Se der não Em qualquer uma destas perguntas Não resposta Não como resposta Independente da ordem E basta ter um não Não compre Não compre Aí eu fico pensando Aí vem o celular Eu preciso do celular? Preciso Eu tenho dinheiro para pagar? Tenho Boto no cartão Divido em 6 vezes Sem juros Eu preciso desse celular Agora? Não Porque eu tenho um Que me atende Me atende Já está comigo há 2 anos Me atende E aí? Aí eu não compro Vocês entendem? Eu faço isso constantemente Galera Não é tipo Faço o que eu falo Não faço o que eu faço Nesse caso Nesse caso não Eu realmente Eu aplico isso na minha vida E eu estou falando aqui para vocês Então pensem nisso Pensem nisso Eu preciso da moto Eu tenho dinheiro para pagar E para manter Eu preciso dela agora Porque vai aumentar tudo Não vai baixar Esquece isso Vicente Não vai baixar Até 2025 Ou 26 Nada Nada Vai baixar Nada Esqueça Não tem insumo Barato Está aumentando O aço está aumentando Acho que aumentou Caiu Não importa Mas está tudo aumentando Inflação lá fora Inflação aqui Está tudo doido Não vai baixar nada Então quem tem Quem tem moto Está atendendo Fica com sua moto Fica com sua moto Não inventa sarna Para se coçar Não inventa dívida Para fazer Por quê? Porque os juros Está alto O crédito Está caro Quem comprou moto Lá atrás Se deu bem Pô tio Chico Mas você disse Para não comprar moto Lá atrás E reafirmo Eu fiz o que eu achei certo Porque foi o que eu fiz E eu disse Ó Não comprem moto Se você Se der BO Se você perdeu emprego Se acontecer alguma emergência O dinheiro está onde? Está na moto Foi isso que eu apliquei Na minha vida E deu tudo certo Precisei do dinheiro E eu tinha o dinheiro Na hora certa Não estava na moto Então é isso que eu falo Para vocês Aí sempre vai ter um trouxa É trouxa mesmo Trouxa Trouxa Aí o cara falou Para não comprar moto Aí quem Eu comprei uma moto Me dei bem Eu comprei Me dei bem Tá bom Mas você sabe Se esse cara Não está mordendo fronha Todo encalacrado Todo lascado Dizendo que ele se deu bem Mas ele fala Se deu bem aqui Para a internet Ele deve estar mordendo fronha Lascado Todo encalacrado Ou não Ou ele se deu bem Mas eu prefiro Dizer para vocês Contingência Guarda o dinheiro Tem uma moto que atende Fica com tua moto Ah mas vai aumentar Lá na frente Dane-se Eu tenho um carro Com 10 anos Eu tinha plano De trocar esse carro Antes da pandemia Sabe quando é Que eu vou trocar O meu carro Em 2024 O meu carro É 2012 2012 O meu carro Pô Tio Gico Te atende Muito Meu carro está com 100 mil quilômetros Rodados Está ótimo Até 2024 Ele vai estar com Sei lá 120 130 Dane-se Ah mas vai perder o valor Dane-se bicho Eu vou ficar Ah eu digo para vocês Que eu não estou com o carro Pensando em revenda Eu estou com o carro Para usar Ele vai me atender Até 2024 Então eu estou falando Aqui para vocês Nada vai baixar Não vai baixar A gente não sabe Como é que vai ser Essa eleição Se vai haver transição Se vai ter A continuidade Se o mercado Vai gostar Se não vai A gente não sabe Agora uma coisa Eu digo para vocês O dólar Vai estourar O dólar estourando Tudo aumenta Mas isso não é um motivo Para você sair correndo Feito uma Um boi Louco Um gado louco Tome meu dinheiro Por favor Me dê uma moto Porque tio Chico Diz que o dólar Vai estourar Não A regra de ouro Preciso Tenho dinheiro para pagar E para manter Preciso dela agora Eu faço isso todo dia Eu estou com um plano agora De fazer Uma outra graduação Estou com planos De fazer uma outra graduação Aí sabe qual é o meu questionamento Que eu sempre falo aqui com vocês Esse é o meu momento De bater um papo com vocês Eu quero comprar um videogame Para poder desopilar Putz Preciso velho Sabe Sabe quando você está Preciso relaxar um pouco Aí quando eu vejo O preço do videogame Eu falo Cara são nove Nove Oh my É quase Dá Não Não dá tudo isso não Mas Dá quase Dois semestres Da faculdade Da graduação Não chega a dois semestres Não chega não Mas dá quase dois semestres Comprando videogame Uma bosta de um videogame Então o que vocês acham Que eu vou fazer Eu vou pagar a graduação Ou vou pagar o videogame Tudo bem que o videogame Vai fazer bem para a minha Para desopilar Mas dane-se Eu jogo o celular Jogo um joguinho de celular Joguinho emulador Qualquer coisa Sei lá Dá um jeito Mas a graduação Pode o Chico Mas você vai querer Trabalhar na área Não Mas eu quero Eu quero ter essa graduação Eu acho que é importante para cá Depois vocês vão saber Qual a graduação Mas vai ser importante Para esse meu trabalho aqui Para o futuro Para eu ter mais base Para poder falar Algumas coisas para vocês E eu vou ficar muito feliz De trocar essa experiência Com vocês Mais para frente Então eu estou planejando isso Crescer Evoluir Tecnicamente Com essa nova graduação Que não tem nada a ver Com a minha graduação atual Nada a ver Nada a ver Em breve eu vou falar para vocês Então saibam usar o dinheiro de vocês Que pode ser com a moto Ou pode ser com o crescimento pessoal Através de um curso Gente conhecimento É a melhor coisa que tem Conhecimento ninguém tira de você O bem material Eu sei que isso é clichê para caramba O bem material Você perde Ele fica velho Tem obsolescência programada Você se lasca Ele deprecia Ou não Ou valoriza Mas uma coisa Que é melhor de tudo É conhecimento É você investir em você mesmo Aprender a falar uma língua Um curso Uma pós-graduação Uma formação Acadêmica nova Enfim Eu penso o seguinte É o momento de trocar moto Se você tem uma moto Que lhe atende Não Faz o que com o dinheiro Aplica Não é para guardar Debaixo do colchão Nem na poupança Aplica o dinheiro O dinheiro parado Dá problema Ou você investe em você Através do crescimento Intelectual Que é o que eu estou fazendo Entendeu É minha sugestão Agora que vai aumentar Vai aumentar tudo Tudo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri